Oi família tudo bem com vocês? Nem que eu tô brilhando. É porque tá só e a gente colocou protetor só lá para se proteger. Pois bem, hoje é dia 1º de julho que é um dia comemorativo aqui no Canadá. Hoje é feriado de quê? De quê? O Canada Day é o dia em que a princípio o Canadá foi unificado. Eram várias diferentes coisas na época do Império que a Inglaterra tomava conta. Ela não toma conta, mas enfim. Unificaram e no dia 1º de julho eles unificaram e virou o Canadá. Aí é comemorado. E depois em 1800, sei lá quantos, 82. 900. 1982. Não, 800. Ah, tu me complicou. Em 82, o Canadá ficou independente. Então é o dia da independência também. Resumindo, é um dia bem importante aqui, então tudo fecha. Restaurante, não é restaurante não, mas supermercado, banco, loja, tudo fecha. E hoje vai ter um bocado de evento pela cidade. Pois é. Aí a gente vai para lá. Aqui, que é Halifax. Tem a citadela. A gente vai dar uma olhada e a gente vai falando para vocês o que aqui tem. Pois é. E falando em citadela, hoje ela vai estar com entrada free. Vai ser de graça. E também lá no Museu da Imigração. Então a gente vai dar uma passadinha lá para mostrar um pouco para vocês. E também a gente vai andar um pouco pela cidade e mostrar o que é que está acontecendo por lá. Olha aí. Hoje como o ferry é de graça aqui, olha quanta gente está. Todo mundo para ir lá para o centro de Halifax. Olha só o que é de graça, né? Está lotado. Pegamos o ferry. O dia está bonito. O ferry está lotado, velho. Todo mundo indo comemorar o Canada Day. Deixa ela. Chegamos aqui na citadela. E eu vou mostrar uma pra vocês o tanto de gente que tem aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir ouvir o tiro de canhão. Mas aí tem os tiros ali, os pipocos ali, ó. Vira, vira, mostra pra ele. Ali, ó. Eles vão dar o tiro de canhão ali. É, 21 tiros de canhão. Pois é. E olha pra isso a quantidade de gente que tem aqui pra ver. Tá cheio. Tá lotado. Então, depois de 21 tiros, se eu não me engano, a gente agora vai poder entrar na citadela e dar uma volta. E a gente vai mostrar alguma coisa pra vocês lá. olha aí, conseguimos entrar na citadela que é uma fortificação que era usada pra proteger o porto aqui. E é na região bem central, bem alto do morro. Então, tem uma visão muito boa pra pra esse propósito. Aqui tem uma tradição. Todo dia ao meio-dia eles dão um tiro de canhão e é tradição. Por que que eles fazem isso? Não lembro. mas tem um motivo. Tem um motivo. E é isso. Aqui você pode fazer tour. Tem tour de fantasma à noite. Tempo de terror. Eu não vou fazer não, tenho medo. Que eles entram aí vão entrando nessas nessa salinha aqui aí vão pelo subterrâneo dão uma volta e tem umas historinhas de terror que eles contam. é bem interessante. É... Vamos mostrar um pouquinho mais pra vocês. A entrada é ali. E você tem fortificação por todos os lados. E hoje tem muita gente. Tá muito legal. É, olha aí... Olha aqui... Tipo de nível desk. Aí você... Olha aqui. Olha aqui... Não governo... Vai prauggle. 100 sicure scrape. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente chegou aqui na Waterfront e olha como está lotado de gente. A gente está entupida a cidade de Gentil. Todo mundo na rua, diazão, bom, sol, calor e quer nada deles. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o nosso primeiro Canada Day aqui no Canadá e a gente gostou bastante, a cidade bem movimentada, muita gente curtindo o dia. É, a gente gostou muito. Se vocês também gostaram, deixa aí um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.